Bombado contra Natural, quem pega mais no braço. Natural começa 12 quilos. Rapaziada, ele é realmente natural. Vez do Rafinha pão árabe, vamos ver se vai ficar fácil pra cara também. Muito fácil. Vez do Natural 18 quilos, vai. Sou natural de verdade, rapaziada. De verdade, vai. Vai, porra. 18 quilos, muito fácil. Vez do Não Natural. Muito fácil. 30 quilos, porra. Não foi. Odeira Duratestão, vamos lá. Duratestão. Vence. Vence.